Oh, carteiro, por favor, leve essa carta pro meu amor, diz que eu estou sofrendo bastante. Leva essa carta pra ela. Carteiro amigo, por que viver longe dela? Sei que não consigo. Leva essa carta pra ela. Carteiro amigo, por que viver longe dela? Sei que não consigo. Meu coração sente a dor, ausente de quem ama. Já não consigo dormir, que a saudade é tamanha. Não sei se é o meu destino, ou será castigo. Meu bem, volte para os meus braços, vem ficar comigo. Leva essa carta pra ela. Carteiro amigo, por que viver longe dela? Sei que não consigo. Leva essa carta pra ela. Carteiro amigo, por que viver longe dela? Meu coração sente a dor, ausente de quem ama. Já não consigo dormir, a saudade é tamanha. Não sei se é o meu destino ou será castigo Meu bem, volte para os meus braços, vem ficar comigo Leva essa carpa pra ela Carteiro amigo Por que viver longe dela, sei que não consigo Leva essa carpa pra ela Carteiro amigo Por que viver longe dela, sei que não consigo Leva essa carpa pra ela